Avenida José Olavo Sampaio, centro da cidade de Presidente Dutra. E aqui o nosso flagrante é o lixo. Pelas imagens dá para perceber a grande quantidade de lixos que estão sendo depositados nesse local. Materiais de construção, resto de um colchão, enfim. O local aqui está sendo um verdadeiro lixão, as margens da Avenida José Olavo Sampaio. Você pode perceber também aqui, Paulo, que foi colocado também até um vaso sanitário nesse local. Vaso sanitário e também alguns cadernos, livros que foram depositados. E a gente sabe que a Prefeitura realiza o trabalho de limpeza todos os dias, mas quem passa pela Avenida dá para se deparar e ver de perto a situação desse lixo que se encontra aqui. Esse material de construção que você pode ver aqui nas imagens são de algumas pessoas que construíram e, evidentemente, colocaram aqui as margens da Avenida. E aí, muitas das vezes, essa poluição visual leva uma mensagem negativa da cidade para outros lugares, de caminhoneiros, pessoas que passam, transitam aqui no centro de Presidente Dutra. Essa imagem é essa daí que você vê do nosso cinegrafista, o Elito Reis, registrando para você muito entulho de materiais de construção. E aqui, nesse outro lado, para cá, a gente pode perceber que tem ainda materiais de um resto de guarda-roupa. Enfim, é muito lixo mesmo. E a gente sabe que esse local aqui não é o lixão público. O lixão público está a muitos quilômetros daqui da cidade. Logo mais à frente aí, o nosso cinegrafista pode registrar para você o resto de um armário e galho de árvores também que foram depositados. Agora, a gente vai pedir aqui para o Elito mostrar que aqui é um terreno muito grande. O terreno aqui é grande e, ao redor aqui desse terreno, tem água acumulada. Aqui você pode ver que é tipo uma lagoa. É uma lagoa. Água acumulada. Você pode ver ali, dá só um detalhe da imagem ali, o Elito, muitos restos de materiais de construção e algumas ripas que foram depositadas. Ou seja, quando a água vem, quando chove, a água quer passar. E todo esse lixo aqui, esse material que é depositado por algumas pessoas, a água vai levar, arrasta e vai direto para a sua casa, telespectador, que acompanha aí o nosso programa nos bairros de Presidente Dutra. Esse é o flagrante da TV Cidade, mostrando a situação de Presidente Dutra, uma cidade que cresce a cada dia, cercada de construções, mas também cercada de lixo. Com as imagens de Wellington Reis, Roberto Maia, para o Balanço Geral.